Nesta sessão de impulsão, por favor, presta o Bruno Madalena, nosso presidente. Nesta sessão de impulsão, por favor, presta o Bruno Madalena, nosso presidente. Nesta sessão, por favor, presta o Bruno Madalena, nosso presidente. Nesta sessão de impulsão, por favor, presta o Bruno Madalena, nosso presidente. Se me erguer, se me guardar Sobre o mal, a paz, e a brilhar Eu rezo a luz, e salva-se a paz A cruz a cruz de Deus Eu rezo a luz, e salva-se a paz A cruz a cruz de Deus Eu rezo a cruz de Deus Contigo, não temerei Todos os regros de alas Eu rezo a cruz de Deus Eu rezo a cruz de Deus Eu rezo a cruz de Deus Contigo, não temerei Todos os regros de alas E a salva-se a paz Moramos, na salvação, vivi bem pra ser. Não, 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 não. Não, não, não.